Não sei o que aconteceu, não tem explicação, desliguei o computador, né, o Mac às vezes acontece isso, mas é a primeira vez que acontece no meu, mas, né, vamos deixar isso perder. Você pode colocar na página inteira ou não consegue? Professora, para mim estava aparecendo na página inteira, eu vou colocar, ver se aparece ou não. Para mim também estava na página inteira. Eu só vou botar o microfone aqui e vou colocar de novo a mente na página inteira. Tá, já, né. Deixa eu fazer uma coisinha aqui para a gravação e começar de novo. Entrou aí? Ainda não, né? Não, não. Tchau, amor, beijo. Quem está compartilhando? Ainda não apareceu aqui. Acho que ninguém está compartilhando agora, professora. Professora, eu compartilhei, não apareceu aí? Ainda não. Aqui está. Ainda não. Sai. Vou compartilhar novamente, aí vocês me dão feedback se está aparecendo. Apareceu. Certo, Leandro. Agora foi. Pode pôr agora. Isso, inteiro. Ótimo. Tá. Bom, vamos assim mesmo, do jeito que está aparecendo. Então, vamos lá, pessoal. Desculpem aí as falhas tecnológicas. Hoje não foi minha culpa. Acontece. Então, vamos conversar hoje um pouquinho a respeito, né, do que o nome já fala da aula, né, que são as farmacodermias ou reações adversas às drogas, tá, que são muito frequentes. Independente de você ser o não dermatologista, você vai se deparar na sua prática clínica com essas situações em consultório ou mesmo em pronto atendimento, em casos mais graves. Pode passar. Ok. Então, o que seriam reações adversas às drogas? Segundo a MS, é toda consequência terapêutica, tá, de uso de uma medicação que vai causar uma reação na pele ou em outro sistema, com exceção ao abuso. Ou seja, não será apelo para a pessoa ter tomado uma dose a mais ou ter tomado de uma maneira errada a medicação. E sim, por consequências daquela droga sobre o sistema imunológico ou sobre o sistema orgânico, qualquer que seja desse paciente. E na nossa pele, como nós temos um órgão muito extenso, né, a nossa pele, e ela é metabologicamente ativa, é lógico que algumas dessas reações, ou a maioria delas, nós consigamos ver, ainda bem, né, porque daí é fácil de a gente reconhecer e já começar o tratamento, na pele, tá ok. Ok? Então, o que que pode acontecer? Várias reações em pele, né, que seria a parte mais seca, mucosas e em outras estruturas também de outros órgãos. Então, pessoal, nós temos dois tipos de reação. Nós temos as reações do tipo A, que são dose dependentes e são previsíveis. Nós sabemos que, nesse caso, elas podem ter efeitos tóxicos, efeitos colaterais, secundários e também interações medicamentosas, mas eles já são previsíveis e são reconhecíveis. Então, nós conseguimos falar para o nosso paciente que ele tem que se prevenir que, se aquilo acontecer, pode ser reação àquela droga. E, principalmente, quando nós utilizamos mais de uma droga, no caso de pacientes mais idosos, pacientes HIV ou outros pacientes que demandam a utilização de medicamentos de rotina. Se você vai introduzir, por exemplo, um antibiótico, você tem que pensar se esse antibiótico vai interagir, né, na forma que essa droga, que essas duas drogas são metabolizadas. Se elas utilizam, né, o mesmo processo, a mesma forma, né, de acetilação, de desintoxicação, que é realizado, geralmente, por metabolismo hepático. Então, a gente tem que conhecer para saber se são drogas que vão interagir e se vão causar danos e reações a esse paciente. E nós temos, então, as reações também do tipo B. Essas, sim, elas são dose independentes, tá bom? Não dependem da dose, da medicação, do tempo também, e totalmente imprevisíveis. Isso vai demandar, do quê? Reações alérgicas desse paciente, intolerância própria da pessoa por doenças ou por características, né, próprias do seu metabolismo, e reações pseudoalérgicas. Então, essas a gente não tem controle. Podem acontecer com qualquer pessoa, pessoa, em qualquer idade, e com qualquer droga a ser utilizada. Pode ir passando. Letícia? Professora, eu passei aqui, não foi? Acho que está demorando um pouquinho para passar. Hoje nós estamos com uma ajuda extra. Tudo é lei. Foi? Ainda não. Quando está diretamente no programa, eu acho que tem mais dificuldade de passar, eu percebo isso, eu não sei, talvez. Ainda não foi. Não sei, professora, porque aqui, para mim, está passando normal. Agora saiu tudo. É. Então, pessoal, aí nós temos nesse quadro, coloquei para vocês, aliás, eu coloquei bastante, né, os slides bem pesados de propósito para vocês conseguirem estudar, porque esse conteúdo é bombástico nos livros. Depois vocês dêem uma lida para complementar, é claro, viu? Mas nesse quadro, então, a gente tem os diversos tipos de reações, as diversas ao uso de drogas, tá? Como eu disse, é tipo A, tipo B, enfim, os mais diversos tipos e o que acontece nesses tipos de reação às drogas no organismo, tá ok? Então, a gente vai desde reações tóxicas, que são dose-dependentes, até a tipo B, que são reações alérgicas, né, que podem ser de várias formas, né, assim, imunologicamente mediadas, tá? Nós temos as manifestações que são tardias de uma resposta farmacológica alterada, tá? Por exemplo, aqueles pacientes que têm uma droga que têm que utilizar muito frequentemente, por um período muito longo de tempo, tá? E nós temos as de efeito Tartdil, por exemplo, uma pessoa que utiliza uma droga recorrentemente, ela pode ter um efeito carcinogênico dessa droga no organismo, por exemplo, no pâncreas, tá? Que vocês já devem ter estudado, que o uso recorrente de termos de drogas no prazo pode alterar o metabolismo e pode alterar também, né, essa questão, assim, de teratogenicidade e carcinogênese também por alteração nas alterações nos ácidos nucleicos, tá? E aí você não consegue repará-los e isso vai evoluir para um câncer que vocês já estudaram em patologia e em outras disciplinas. Nós temos também uma superdosagem, um acúmulo excessivo da droga e seu metabólito, tá? Por diminuição da excreção em alguns pacientes e podemos ter também uma falência terapêutica, tá? Algumas drogas, elas deixam de resultar em efeitos que nós desejamos nos pacientes, dependendo da forma que foi utilizada e o período que esse paciente está utilizando também. Pode passar. Bom, o que é importante a gente saber? Existem certos fatores de risco para que um paciente desenvolva uma reação a drogas, tá? Os relacionados a drogas são principalmente o tamanho da molécula. Para ser uma molécula imunogênica, ela deve ter mais de mil daltons, tá? Ela deve ser maior. E essa molécula, ela pode ser um apteno. Esse apteno, ele já vai estar pronto, já entra no organismo, já reagindo, né? Com aquele, com aquela, com o mastócito, por exemplo, com o mecanismo de imunogenicidade, tá ok. Ele pode ser um pro-apteno, que ele tem que ser transformado para se transformar no metabólito imunogênico. E ele é um não-apteno, ou seja, é outro tipo de droga, né? Que é um pouco menos imunogênica, mas que também pode causar reações alérgicas ou outros tipos de reações a drogas. Nós temos também, relativos ao esquema terapêutico. E nesse aqui é importante o seguinte, pessoal. Geralmente, aqueles que utilizam uma droga de uma maneira intermitente, usa um pouquinho, volta a utilizar, depois passa um tempo, usa novamente, é muito mais provável que esse paciente, ele tenha uma reação àquela droga, tá? E também temos os fatores relacionados ao hospedeiro, que são quais? Que são a forma com que esse hospedeiro vai metabolizar essa droga. Será que ele tem todas as enzimas? Será que está funcionando direitinho esse AP450, que é uma das principais metabolismo hepáticos das drogas? Então, ele tem alguma doença que interfere nisso? Então, isso é muito importante, tá? Então, relacionados às drogas, que é o tamanho da molécula, se essa molécula é lipossolúvel ou hidrossolúvel, tá? Temos também os esquemas terapêuticos, e aí a gente tem que pensar nisso, tal que na hora de passar uma droga, fazer com que o paciente use direitinho e não fique com essas quebras terapêuticas que isso interfere, e relacionadas ao hospedeiro, que daí não depende de nós, depende de situações clínicas e de características da própria pessoa. Bom, falando um pouquinho, então, sobre essa fisiopatologia dessa droga, o que que acontece, né? Quando a droga entra no organismo, ela vai, ela deve ter produtos quimicamente ativos, reativos, mas, às vezes, como eu disse, ela precisa ser metabolizada, tá? Para isso. Outras vezes, ela precisa ser transformada de compostos lipossolúveis para formas não polares, né, hidrossolúveis e polares. Para quê? Para que a gente consiga fazer a metabolização e também consigamos fazer a eliminação dessas drogas, tá? Então, muitas das vezes, esses metabólitos é que vão ser os responsáveis por essas reações. E o que que acontece com esses metabólitos? Bom, eles dependem de algumas fases de metabolização que vocês já estudaram em farmacologia, que é a fase 1, tá? Que eu nem vou falar novamente, mas está envolvido com a enzima do citocromo P450, que é uma das principais, tá bom? Ela vai sofrer influência de outras drogas que estão sendo metabolizadas, vai estar sofrendo influência também da característica pessoal desse paciente e da característica do fármaco, tá? Então, e a fase 2, que é uma outra etapa dessa metabolização, tá? Que seria a glucorinização, sulfatação e a acetilação, tá? De substâncias hidrossolúveis que são excretadas por ouro após a metabolização. Como vocês sabem, pela bile ou pela urina, tá? Nós temos também, como eu já disse, algumas alterações nesse sistema que acontece no fígado, que é muito mais complexo do que isso que eu falei, tá? São os pacientes que já possuem defeitos nessa fase, fase 1 de oxidação, fase 2 também, para excreção. E o que que acontece? Principalmente nos HIV positivos isso acontece, e em outros pacientes também, que são chamados de acetiladores lentos. O que significa isso? Que ele demora muito mais para metabolizar e excretar esses metabólitos, tá? Então, ele tem alguma alteração nessas vias oxidativas, principalmente, vou repetir, P450, que é super importante. Como o corpo faz parte, quer dizer, a pele faz parte, então, dessa metabolização das drogas, pasmem vocês, é um órgão ativo imunologicamente e também em outros aspectos, é claro que muitas das reações, elas vão aparecer na pele, tá ok? Então, muitas vezes, a primeira reação que você vai ter de um paciente que está fazendo uma reação a drogas sistêmica, ela vai aparecer na pele, tá ok? Porque ali também nós temos um local metabolicamente, imunologicamente ativo, e nós temos algumas enzimas, e também vocês sabem que é onde acontece a apresentação de antígenos para determinados patógenos, né, e antígenos que entram no organismo. Tá ok? Pode passar. Letícia, tá conseguido passar? Ok. Fiz um quadrinho também para vocês entenderem como é imunologicamente os tipos de reações que nós podemos ter às diversas drogas, tá bom? Então, imunologicamente, como vocês se lembram da imunologia, que vocês estudaram bem, sabem tudo, né? Nós temos as reações de gel e combis, e aqui nós temos uma forma modificada, mais ampliada, onde nós temos a reação desde o tipo 1 até o tipo 4D, tá ok? O que que acontece nessas reações imunológicas, como vocês já sabem muito bem, né? Na tipo 1, nós temos, então, mediadas pelo quê? Pelas imunoglobulinas IgE, tá? Essa daqui é super importante, por quê? Porque o mastócito, ele tem um receptor IgE mediado. Então, quer dizer que algumas drogas, elas vão interagir diretamente, sem pedir licença, direta com esse receptor do mastócito. E o que que acontece? Várias reações que eu vou falar para vocês adiante, tá bom? Então, uma das mais importantes. Mas também uma das mais perigosas. Por quê? Porque pode causar desde urticária, que é muito comum, tá? Até a anafilaxia, que seria um evento dramático e que vai exigir a gente um cuidado imediato, tá ok? Para que esse paciente não tenha um desfecho desfavorável ou óbito. Temos as tipo 2 IgE mediada. Nem vou falar de todas aqui. Vocês vão depois darem uma olhada nessas reações, só para entenderem como é imunologicamente que acontecem as diversas reações a drogas. E cada uma delas vai ser mediada por um tipo desses de reação imunológica. Pode passar. Bom, começando então, propriamente dito, aos tipos de reações. Prurido e hexantema é uma das principais e uma das mais frequentes. E isso vocês vão se deparar no dia a dia de vocês, tá bom? Então, o que que acontece? Ela é muito comumente apresentada como um prurido e também uma apresentação dessas máculas papulares, tá? Uma reação alérgica, uma reação eritematosa, máculo-papular, tá bom? Que acontece principalmente em troncos desses indivíduos, tá bom? Ela é bem pruriginosa e pode ser confundida também com outras reações hexamantosas, que são o quê? Que são, pode ser, ou doenças que causam hexantema na pele, que pode ser uma doença viral, por exemplo, cubéola causa isso, como vocês sabem, a dengue, chikungunya, tá ok? Todas essas vai apresentar hexantema. Então, você tem que identificar muito bem esses fatores diferenciais, também colher uma boa anamnese, para que você saiba qual é a causa e excluir essas possíveis doenças, principalmente virais, tá? Então, é sempre importante perguntar para o paciente e fazer uma boa anamnese. Bom, quais são as drogas que são mais frequentes nessa reação? Então, principalmente, vocês vão ver, né, sulfonamidas, tá? Anticonvulsivantes, os anti-inflamatórios não esteroidais, tá bom? Então, assim, essas drogas que eu falei, beta-lactâmicos, né, que é um antibiótico, então essas drogas que eu falei agora, elas vão ser as frequentes e presentes na maioria das reações a drogas que nós vamos ter. Tá ok? Pode passar. E o que que a gente faz, pessoal? Bom, isso que eu vou falar agora, ele vai ser presente, a gente vai repetir em quase todas as reações, que seria o quê? Principalmente, o que que você tem que fazer quando acontece alguma reação? Interromper o uso da droga, né? Isso é bem claro, né? Porque isso pode levar a piora ou até mesmo agravamento e até mesmo gravidade, né, desse paciente, tá ok? Você pode introduzir anti-histamínico para o alívio do prurido, tá? Ele é bem-vindo, tá ok? E os corticoides orais ou tópicos, tá? Podem também ser utilizados. Mas eu consideraria a principal atitude a retirada da droga que está causando ou que nós suspeitamos que esteja causando essa reação. Se eu tiver uma piora com mais áreas acometidas ou tiver disseminação desse eritema, desse exantema, o que que eu vou ter nesse paciente? Uma eritrodermia, tá ok? Então, assim, eu preciso que vocês reconheçam, tá? Essas fotografias, reconheçam esses quadros. Por quê? Porque isso aqui é um quadro grave. Esse paciente, ele acaba desenvolvendo um exantema, um eritema tão difuso que ele pode acometer cerca de aproximadamente 90% da superfície corporal. E o que que isso significa, pessoal? Significa que esse paciente pode passar... que esse paciente, ele está gravemente debilitado. Por quê? Nossa, a pele, ela funciona como uma barreira. Se eu tenho um eritema, uma dermatite esfoliativa nessa pele que acaba descamando, né, depois do edema, o que que vai estar acontecendo? Bom, algumas situações. Primeiro, eu vou ter uma perda transepidérmica. Se a minha barreira cutânea não está funcionando direito, eu estou perdendo, né, líquidos, eu estou perdendo eletrólitos para o meio, tá? Se eu estou com eritema, o que que vai estar acontecendo? Uma vasodilatação, tá? E eu vou ter o quê? Alterações tanto termorregulatórias, né, com hipotermia ou febre, aumento da taxa metabólica, indo para as perdas epidérmicas ainda. O que que a gente perde? Se eu perder líquidos, eu posso perder também proteínas, eu vou ter uma hipovuminemia, uma hipovolemia, e isso vai me levar a ter edema, tá? Um edema generalizado. Síndrome do conforto de respiratório, tá bom? E posso levar até o óbito, tá? No caso da vasodilatação, uma insuficiência cardíaca de alto débito, tá? Uma taquicardia e uma hemodiluição. Ou seja, esse paciente tem todos os elementos para ser um paciente que pode vir a óbito. Isso acontece principalmente em pacientes que estão, que são pacientes mais velhos, às vezes que têm outras comorbidades também. Isso pode acontecer também em linfomas, tá, cutâneos, em outras doenças, mas o desfecho não é favorável se nós não nos atentarmos para o cuidado imediato, dando suporte, internando esse paciente e protegendo contra infecções. Agora, um adendo. Qual que é o principal causador dessa eritrodermia? Anticonvulsivantes, como eu disse para vocês, e também pode ser ocasionado por antibióticos, tá? Principalmente a vancomicina. E nesse caso, ela leva o nome de síndrome de OK e vocês podem encontrar em pacientes mais graves internados, às vezes em UTI. Professora, o nome da síndrome cortou aqui para mim. Poderia repetir, por favor? Sim. Síndrome do homem vermelho relacionado ao uso da vancomicina. Ou seja, já é um paciente grave. Isso já entra naqueles quadros lá que eu disse lá no início, né? De modificações da acetilação devido a quadros inerentes ao próprio paciente. Tá bom? A droga, mas principalmente ao paciente. Bom, nada. Esse quadro, urticaria e angioedema, pode deixar no anterior. Vocês já viram algum quadro de urticaria? Eu acredito que todo mundo já viu. O que que acontece? Nós temos, então, a exposição a um inseto, a uma droga. E o que que ela vai ocasionar? Ela vai defraglar, pessoal, a grande culpada por ela vai ser o mastócito, tá? Que o mastócito produz diversas, diversas substâncias que ele pode secretar. Tá? Entre elas está a histamina. Então, ok? O que que vai acontecer? Vai acontecer a liberação que é altamente prioriginogênica, né? De histamina. Vai acontecer também outras liberações, né? De outros compostos que são inúmeros. E ele vai defragar, então, esse edema na pele, tá? E depois vai ter mediação também de vasos, e media... Vascular, e mediação também nervosa. Ou seja, está tudo completo ali, uma reação altamente, né? Imunologicamente ativa. Isso pode acontecer devido a vários tipos de drogas, tá bom? Então, assim, eu quero aqui relatar que o catoprio, tá? Em algumas pessoas causa muito angioedema, que eu já vou passar para vocês no slide seguinte, mas pode acontecer também pelo uso de quinolonas, opioides, aí a gente tem isso muito frequentemente observado depois de cirurgias, tá bom? Inclusive cirurgias plásticas, às vezes que a pessoa entra para estar bem no hospital e às vezes sai com prurido, urticária, né? E angioedema. Por quê? Porque o opioide, o mastócito, ele tem um receptorzinho mediado por IgE que está esperando o opioide ali, tá? Então, assim, o opioide vai direto no mastócito e faz a degranulação desse mastócito, tá bom? Então, o mastócito tem um receptor mediado por IgE específico para o opioide. Por isso que é tão frequente depois de cirurgia a pessoa sai do centro cirúrgico como? Ai, doutor, tá coçando, né? Tô todo empelotado, tá coçando. O que que tá acontecendo? É isso, tá bom? Opioides que nós usamos na cirurgia. Então, é importante nós reconhecermos isso para retirar o opioide no caso de muita dor quando o paciente precisa manter uma medicação mais forte para a dor no pós-operatório, tá? Tem que reconhecer. Bom, então, quais são os tipos de reação? É tipo 1 e tipo 3, tá? Que tava ali atrás, depois vocês deem uma olhadinha nisso, tá bom, pessoal? e todas vão causar degranulação da estamina. Pode passar pro próximo. No próximo slide, pessoal, nós temos uma reação ainda mais grave, que seria o quê? Que seria a mesma reação anterior, só que acontecendo em tecidos moles, tá? Central. E quando acontece em tecidos moles, o que que nós temos aqui por trás dos lábios, dos olhos, né? Que são as reações que são os locais das palmas das mãos, que são as reações que o local que a gente mais observa isso, estruturas importantes, tá? Temos a mucosa oral, que, né, vai, vai seguir pela traqueia, pelo esôfago, tá bom? Se acontecer uma degranulação de mastócitos nesse local, vocês imaginam o que que acontece? Fecha, tranca, né, esse local pelo edema, tá ok? por isso que em pessoas que costumam ter, quando você observar esse tipo de reação, tá bom? Ela é muito grave e ela deve ser tomada alguma atitude o mais breve possível com risco de óbito devido à interferência nessas estruturas, tá ok? Pode durar mais tempo ainda do que uma reação de uma urticária, tá bom? E o tratamento seria o quê? Suspensão e imediato da droga, tá, do evento e utilização nesse caso de antihistamínicos e corticoides, né, o corticoide não vem hospitalar, às vezes vai precisar até de adrenalina também, que vai ajudar nessa situação, mas a manutenção após essa situação de antihistamínicos por no mínimo 14 dias para a gente dessensibilizar esse paciente, tá ok? Isso é muito frequente, pessoal, também com o uso de corticoides, mas muitas drogas, por exemplo, beta-lactâmicos ou alguns antibióticos podem ocasionar isso também, então tem que ficar de olho. Agora nós chegamos, pessoal, no eritema multiforme ou eritema polimorfo. Tá, vamos fazer um adendo aqui, que depois eu vou continuar falando dele mais adiante. O eritema multiforme, ele pode ser ocasionado, né, se foi aventada a hipótese, hoje sabe-se que isso é verdade, por alguns tipos de vírus, tá, que estão presentes e entram em contato com o organismo, tá, alguns pacientes que são portadores, né, ou tem reativação frequente do herpes simples, né, do herpes vírus simples, do micoplasma ou mesmo por reação vacinal, tá bom? E podem também ser ocasionados por algumas drogas. Quais são? Essas que eu coloquei adiante. Mais uma vez, presentes, né, os antibióticos, nesse caso, a pendicilina e a ampicilina, tá, barbitúricos, anticonvulsivantes, prometazina, depenicilamina. bem, vocês observam que as drogas, algumas delas sempre se mantêm. Então, atenção. O que que acontece? O que que você observa nesse paciente, pessoal? Seja pela reação à droga ou seja pela reação aos vírus ou combinadas, o que que você vai ter? A apresentação de lesões como essas, né, que são lesões em alvo, maculopapulares, também com uma vesícula central ou uma pseudo-vesícula central que vai ser distribuída simetricamente. E a característica é essa que vocês estão vendo. Ela é uma reação que parece um alvo, tá, muito bem desenhadinha, tá bom? E que pode evoluir, claro, para formas piores e pode acontecer em palmas e plantas, tá bom? O eritema multiforme é uma doença espectral, ou seja, eu tenho a forma tanto minor quanto eu posso ter a forma mais grave, tá, que é major, que eu vou falar adiante para vocês, tá, quando acontece acometimento de uma ou mais mucosas. Pode passar. Essa, eu acredito que vocês vão ver muito, pessoal, que são as erupções eczematosas, tá, então, o que que acontece? Seja pela ingestão, seja pela aplicação tópica ou pela inalação da droga, você pode ter uma sensibilização desse organismo e numa segunda exposição ou na primeira exposição, se for tópico, pode acontecer o quê? Uma reação eczematosa local ou também pode ser uma reação à distância, tá, da onde for aplicado. No caso da reação tópica, o que que a gente costuma passar muito, porque vocês não vão passar mais assim tão inadvertidamente para esse paciente? Neomicina, tal famoso nebacetim, ele causa muito reação eczematosa. Então, às vezes, você vê um paciente lá que já está com erizipela, que está com uma ferida imensa, um idoso, né, na perna, e você vai e passa a neomicina. O que que você está fazendo para esse paciente? Está melhorando a ferida? Está melhorando a pele dele? Não, você está piorando porque ela tem compostos altamente eczematosos, tá, e podem causar esse tipo de lesão que a gente está vendo nesse pezinho aí em cima, tá bom? Que vai ser uma reação eczematosa altamente pruridinosa, tá, e que pode, né, pelo prurido, pelo edema, pela formação de crostas e bolhas, né, levar esse paciente a ter uma solução de continuidade e acabar tendo mais propensão à infecção, tá bom? Então, você está piorando o quadro. E qual que é o tratamento, pessoal? Retirada da droga, tá? Primeira coisa, vocês vão sair, assim, cansados de ouvir isso e vão retirar a droga quando vir alguma reação. É, corticoide tópico, com cuidado, tá bom, pessoal? Tem que repor essa barreira, então, eu acredito que corticoide tópico é importante, mas hidratação com um bom hidratante adequado para essa pele seria o principal. E utilização de um antihistamínico para esse paciente não coçar e piorar essa situação. Pode passar. Essa é outra situação que muita gente não pensa, né, nessa reação que é muito comum, tá? Principalmente, pessoal, com pacientes idosos, pacientes aqui no nosso Mato Grosso, né, que nosso sol tem um para cada pessoa, boa. Então, o que que acontece? Quando nós passamos, principalmente, drogas que vão ser utilizadas para hipertensão, o que que nós utilizamos muito? Nós utilizamos drogas, por exemplo, afroxemida, tá? O que que acontece? Ela é um diurético, tá? E outros diuréticos também, né, podem causar isso. E esses diuréticos, eles podem causar reações de fotossensibilidade, tá? Essa fotossensibilidade, ela pode ser tanto fototóxica, tá bom? Que não envolve mecanismos imunológicos, como ela pode ser fotoalérgica, que nesse caso já envolve mecanismo imunológico. Mas calma, que não vai precisar entrar nisso. Só vocês saberem que existe essa reação, tá? Que pode ser imunologicamente mediada ou não, tá? E que ela é muito comum, principalmente por diuréticos, né, que eu vou chamar a atenção de vocês aqui, porque a gente tem muito uso de rotina e a gente vê frequentemente essas reações. E nós não a reconhecemos como fotossensibilidade ou fotoalergia, tá? Então, o que que acontece? Um eritema mais intenso, uma marcação mais proeminente desse eritema nas áreas fotoexpostas desse paciente, tá? Então, aí você tem que ver o que que esse paciente tá tomando e se ele tá fazendo pelo menos o uso de uma proteção, né, que seria com o protetor solar, que seria com método de barreira pra que isso evitasse, né, que aconteça. Principalmente porque esses pacientes precisam da utilização dessas drogas. Mas também pode acontecer com o uso de outras drogas. Por exemplo, alguns antibióticos. Tetraciclina faz muito isso, tá? Então, assim, quem tem acne aí às vezes já foi tratado com tetraciclina, tá bom? A isotretinoína faz muito isso, tá? Quem tem acne também precisou, né? Então, gente, usem protetor solar quando estiverem utilizando algum tipo de droga que vocês não conhecem a reação e não se exponham ao sol. Por quê? Porque ela pode ser fotoalérgica. Tá ok? Eu coloquei uns exemplos aqui, mas tem muito mais. Tratamento, suspensão da droga, nesse caso, só se for fotoalérgica, tá? É mais importante proteção solar, tá bom? Pode passar. Erupções liquenoides, aqui só para vocês saberem que existem, tá? Então, liquemplano é muito comum imunologicamente, uma doença imunológica também, tá? Ela tem essa característica que vocês estão vendo, que são máculas poligonais que têm assim a superfície da pele bem desenhadinha, elas acabam ficando violáceas com leve descamação e intenso prurido, tá bom? Elas acontecem em regiões, por exemplo, como punho, né? Como face interna do braço, mas quando começa a acontecer em regiões mais expostas, tá? Que dorso das mãos, né? nos braços, em locais mais expostos ao sol, eu começo a desconfiar que isso possa ser causado por alguma droga, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer uma anamnese completa desse paciente e, se possível, se eu confirmar que esse paciente tome esse tipo de droga, a gente tem quadro, né? Que nem todo mundo é obrigado a saber disso, com exame anatomopatológico, que vai ter características sempre contravou, quando a senhora falou que a gente tinha que fazer. Tá. Então, o que vocês têm que fazer? Suspender a droga, né? Se vocês confirmarem por o anatomopatológico ou também confirmarem pela própria característica da lesão, tá bom? E acompanhar esse paciente após a suspensão dessa droga, porque, pra ver se essas lesões elas vão diminuindo, tá bom? Pode ser entrado também com utilização de corticoides tópicos, tá bom? Mais dificilmente sistêmicos, mais tópicos mesmo, tá? É só pra vocês entenderem que existe essa reação. pode passar. Aqui é uma reação importante, porque isso frequentemente vocês verão em consultórios e muitas vezes vão ficar assim, vão ficar pensando por que que tá acontecendo isso, tá? Então, pessoal, existem reações, essa erupção fixa, medicamentosa, droga, ela é uma reação muito caprichosa, tá? Eu tenho essa reação, a fluconazol, tá? E eu fiz teste algumas vezes, olha que loucura, e confirmei. Então, o que que acontece? Você tem uma reação que vai acontecer toda vez que você entra em contato com a droga a qual você foi já sensibilizado previamente, e você vai ter surgimento de máculas, né? De lesões elitematosas que podem ficar, elas podem ficar mais, como que eu vou dizer, acastanhadas, mais hipercrômicas, dependendo da área e dependendo do tempo de exposição, tá ok? E o que que acontece? Essas máculas edematosas, eritematosas e pruriginosas, elas podem, elas acontecem geralmente no mesmo local, tá? Então, assim, você usa a droga, surge a reação, você toma uma medicação antialérgica ou suspende o uso da droga, na próxima vez que você tiver exposição a essa droga vai aparecer a mesma reação no mesmo local. E o que que acontece? Com o tempo, muitas dessas reações, elas acabam ficando hipercrômicas e acaba fazendo uma mácula residual, tá? Como essa que está desenhada, que está nessa figura, tá bom? Então, assim, isso pode desaparecer ou não, dependendo da reexposição que esse indivíduo tiver a essa droga, tá? Curioso é, ela aparece geralmente de 30 minutos após a sensibilização do paciente a apenas 8 horas após a utilização da droga, é muito rápida, tá? Então, geralmente o paciente reconhece, não, eu utilizei espirona, né? E aconteceu uma vez, aí eu tomei um antialérgico porque estava coçando, né? E depois aconteceu de novo e você pergunta para ele se utilizou alguma droga, aí ele fala, é verdade, eu acho que toda vez que acontece foi porque eu estava com dor de cabeça eu tomei espirona, entendem? Então, você consegue às vezes fazer uma causalidade entre a droga, né? E o que está acontecendo com o paciente com uma anamnese, tá? Isso é muito frequente, mas, além da espirona que eu falei para vocês, tá? É muito frequente com antibióticos também, tá? Inclusive antifúngicos, como eu disse para vocês, no caso do fluconazol, que é o meu caso, eu nunca mais tomo agora. Então, é essa a reação, pessoal, isso aqui é importante que vocês reconheçam, tá ok, porque isso é muito frequente no nosso dia a dia, não tão infrequente como nós pensamos. púrpura indrusida por drogas, isso eu tenho certeza que vocês já estudaram, pessoal. Então, o que que é? Vai ser interferência e uma lise plaquetária que vai ser ocasionada pelo quê? Pela reação da droga, né? Diretamente nesse sistema, né? De coagulação, diga-se de passagem, principalmente na plaqueta, tá? Então, você pode ter essa reação que pode acontecer uma púrpura, tá? E nesse caso, ela tem se aventada a hipótese de que ela pode ser ocasionada por alguma medicação. Por isso, é tão importante que na anamnese, quando você tem alguma doença, quando você tem alguma lesão de pele, seja uma púrpura, eu vou falar da vasculite, que você pergunte se está tomando alguma medicação? Tomou alguma medicação? importantíssimo, pessoal, porque pode gerar esse tipo de reação até púrpura, né? Que vai demandar um cuidado grande desse paciente, né? Até ser resolvida. Pode passar. E qual que é o tratamento, pessoal? Principalmente a interrupção da droga. Mais uma vez. Na vasculite medicamentosa, a mesma coisa, tá? Eu posso ter vasculite por hipersensibilidade, tá? Aumento da sensibilidade, né? Da permeabilidade desse vaso, tá? Destruição também da camada íntima desse vaso, tá? Pelos, por neutrófilos principalmente, né? Então, daí eu vou ter uma vasculite leucocitoclástica. Posso também ter a púrpura de renoxia online, tá? Ocasionada por utilização de medicamentos. Então, eu tenho que prestar atenção nesses casos e fazer uma anamnese bem detalhada. As drogas, principalmente, as mesmas que eu já falei, tá? Principalmente antibióticos, tá? E aqui, o tioracil também. Bem, pessoal, aqui quem nunca, né? Teve isso. Erupção acneiforme. O que que acontece? Uma erupção acneiforme não é acne, tá? O que que acontece? Algumas drogas, por exemplo, corticoides, contraceptivos orais, dependendo de qual, tá? Uma corticoterapia necessária, tá bom? anticonvulsivantes também podem fazer isso, o lítio, derivados halogenados, mas atualmente nas academias, principalmente os andrógenos, tá? Então, o que que eles podem fazer? Deixar você lindo, mas com acne, tá bom? Então, o que que vai acontecer? Uma hiperplasia do folículo sebáceo, por quê? Porque nesse caso, os andrógenos, eles têm um receptor específico que vai ser para 5-alfa redutase, que vai fazer essa ação desses andrógenos, ocasionando andrógenos que são metabolizados nesse folículo e que vão aumentar o quê? Vão aumentar a produção de sebo por essa pele, tá? mesmo você não tendo propensão à acne, se você estiver tomando uma dessas medicações, isso pode acontecer, tá ok? E o que que você vai observar? Vai observar várias máculas, né, papulares, principalmente, foliculares, que são muito monomórficas, tá? Elas não têm, dificilmente você vai ver comedão, você vai ver mais inflamação e todas elas foliculares, tá? Então, é um quadro, assim, bem monomórfico e com a, quando você faz a anamnese, você faz, então, o evento causal muito facilmente desse paciente que seja pela utilização de qualquer uma dessas drogas, né, que pode estar ocasionando uma ação nessa 5-alfa-reductase e aumentando a oleosidade dessa pele e fazendo com que aconteça, então, uma inflamação nesse foliculopiloso. Professora, geralmente o paciente, ele vai, tipo, referir que ele não tinha acne antes e agora ele tá tendo? Olha, ele pode ter tido acne antes também, viu? mas ele pode acontecer de ele não ter tido. O principal fator causal, né, que você vai fazer com relação seria o quê? Seria de que ele está utilizando algum corticoide, por exemplo, para tratamento de alguma doença ou ele tá utilizando realmente algum andrógeno, tá? Lítio, por exemplo, né, nesses tratamentos de estabilizantes de humor, né, e outras anticonvulsivante, então você consegue fazer aí uma causalidade, né, com isso. Então, uma boa anamnese nesse caso é o suficiente para você levar ao evento causal. E a outra coisa também seria você fazer exames desse paciente verificando, né, esses andrógenos, tá, os metabólitos e para verificar se tem alguma coisa aumentada, porque pode ser também uma hiperplasia de suprarrenal que ele ainda não conheça, pode ser inúmeros fatores, uma desregulação hormonal que aconteça por outros fatores também orgânicos, tá? Então, você vai ter que fazer toda essa história desse paciente e cercar por todos os lados. Então, você vai solicitar exames, você vai perguntar, né, o que ele tá utilizando, tá, direitinho, o paciente, né, vai ter que te contar, senão não tem como você estabelecer esse vínculo, tá ok, e fazer o controle. É isso, tá, ele pode ter tido onda um acne. Entendi, obrigada, professora. Mas o quadro, ele é muito característico por quê? Porque ele surge mais abruptamente e ele é monomórfico, tá, a acne dificilmente acontece tão, de uma forma tão enfadonha como naquele caso ali, que todas as lesões são iguaizinhas. Entendi, professora, obrigada. Verdinha. gente, síndrome de Drif ou síndrome do babuíno, tá, então, esse daqui é até curioso, né, então, o que acontece? Uma lesão, um exantema flexural, especificamente, simétrico, relacionado à exposição à droga, pessoal, então, acontece bem nessa região glútea mesmo, tá, e fica desse jeitinho, vocês estão vendo, parece um babuíno mesmo, tá, então, o que que acontece? É se você tem que ter uma exposição sistêmica a essa droga administrada, tá bom? Você tem que ter essa flexura, algumas flexuras envolvidas, principalmente na área inguinal, que pode ser anterior, mas principalmente posterior também, tá, envolvimento, então, de pelo menos um sunco, né, intertriginoso ou flexural, simetria das áreas acometidas, tá, e qual é a principal droga? Amoxacilina, tá, a nossa conhecida. O que que nós fazemos? Retiramos a droga, antes da minha. E agora, voltando na alafilaxia, né, a gente vai falar de algumas formas mais graves, tá, dessas reações, dessas reações a drogas, pessoal. Claro que a alafilaxia, ela está no topo, por quê? Porque é uma reação rápida, intempestiva, e que eu tenho que tomar uma atitude agora, tá, eu tenho que observar, reconhecer e tratar esse paciente, mais ou menos, dentro de, dos primeiros minutos que isso estiver acontecendo, para evitar uma situação, como vocês estão vendo nessa criança, entubada, tá bom ali, né, com tubo, nesse caso, nem conseguiram passar, é, nem conseguiram passar um tubo oral, porque olha ali o tamanho da mucosa oral, tá, da língua dessa criança, tá ok? Então, pessoal, claro que esse quadro, é um quadro grave, é um quadro que demanda cuidado imediato, e é um cuidado que leva, é um caso que leva a óbito, tá, esse paciente, geralmente, ele vai ser um sensibilizado prévio, tá, e essa reação, é a reação tipo 1, imunologicamente mediada, por anticorpos IGE, tá ok? Então, o que que eu tenho que fazer com esse paciente? É, eu tenho pra diminuir esse angedema, né, de glote, é, e esse choque anafilástico também, adrenalina subcutânea, manutenção das vias aéreas, enquanto você consegue, ainda, né, encontrar um, uma via aérea pérvia, por isso que tem que ser rápido, corticoide e antihistamínico, via parenteral, nesse caso, tá, corticoide, no caso. Pode passar. bem, agora voltando a um quadro clínico, pessoal, é, que eu falei pra vocês anteriormente, do eritema multiforme, e que ele é, é, que ele pode ser gradativo, tá, então, o que que acontece? Espectral, no quadro do eritema multiforme, que pode ser ocasionado por infecção viral, vacina, mas também por drogas, eu vou ter uma síndrome que pode ter uma, uma, pode ser crescente dessa, ele ter uma multiforme, e aí eu vou passar pra outras alterações, e alterações mais graves, envolvendo mucosas, envolvendo superfícies corpóreas cada vez maiores, tá, então, é importante que vocês façam reconhecimento, que o eritema multiforme, hoje em dia, já reconhecido como espectral, tá, que vai desde o eritema multiforme, até a necrólise epidérmica tóxica, que eu vou estar falando pra vocês adiante, tá ok? Então, eu começo com o eritema multiforme minor, tá, com aquelas máculas, com aquelas lesões em alvo, ele pode crescer pra uma síndrome de Steven Johnson, quando eu tenho bolhas, destacamento cutâneo, e acometimento de pelo menos uma mucosa, tá ok? E quando eu tenho uma área maior do corpo acometida, destacamento cutâneo, e mais de uma mucosa, eu tenho a necrólise epidérmica tóxica. Não preciso falar pra vocês que isso é um quadro dramático, isso é um quadro que demanda internação, internação e UTI. Pode passar. Então, aqui eu fiz um quadrinho pra vocês, pra vocês reconhecerem mais ou menos esquematicamente, como que funcionam, tá? Então, eu tenho aqui, essa região palmar, com os famosos alvos típicos, não, ele tem uma multiforme, tá bom? Logo acima, eu tenho uma lesão maior, já com maior área cometida, que já não tenho alvos típicos, nesse tronco masculino, tal que, que já é a síndrome de Steven Johnson, e logo acima, eu tenho uma lesão, também em tronco, tá? Que vai estar causando destacamento dessa pele, e parecendo um grande queimado. Nesse caso, eu tenho uma necrólise epidérmica tóxica, e seja na Steven Johnson, ou na necrólise epidérmica tóxica, eu vou ter acometimento mucoso. Eu tenho um exemplo de acometimento mucoso, com necrólise da pele, tá? E no caso da Steven Johnson, uma mucosa. No caso da necrólise epidérmica, mais de uma mucosa, tá? Então, nesse quadrinho aqui, pessoal, eu tenho, nesse primeiro bonequinho aqui, esquemático, menos de 10% do corpo, ele tem uma multiforme minor. No centro do quadrinho, 10 a 30% do corpo, acometido e Steven Johnson. E no final, mais de 30% da superfície corpórea acometida, necrólise epidérmica tóxica. Isso vai crescendo em ordem de gravidade, conforme vocês vão observando a crescente, né, dessa síndrome nesse paciente. Tá ok? Pode passar. Professora, a major é uma mucosa e a tóxica é mais de uma mucosa? Não. Volta ali. Volta anterior. Ele tem uma multiforme minor, menos de 10% do corpo acometido e nenhuma mucosa, tá? Ele tem uma multiforme major, tá certo o que você disse, ou síndrome de Steven Johnson, uma mucosa acometida, tá? E 10% a 30% do corpo acometido da pele. Mais de 30% da pele acometida e mais de uma mucosa acometida, necrólise epidérmica tóxica ou síndrome de Lyon. Tá respondido? Sim. Beleza. Imagina. Tá. Então, o que que eu tenho nessa síndrome de Steven Johnson e Nett, já falando das mais graves, né? Muitas medicações podem fazer isso, pessoal. Só que eu coloquei aqui algumas das principais, tá bom? Porque não dá pra, né, a gente saber todas. Mas principalmente são quais? Elas são as sulfonamidas, tá? A dipirona, os derivados óxicans, que são alguns aines, né, piroxicã e meloxicã, e os anticonvulsivantes, que são muito frequentes, tá? Então, com muita frequência, a gente vai encontrar um anticonvulsivante, e a outra coisa que a gente também tem que prestar atenção são em drogas, por exemplo, que são antibióticas, tá? Eles também podem levar a acontecer essas síndromes, tá ok? Mas principalmente essas que eu coloquei em vermelho pra vocês, tá bom? Que com muita frequência nós associamos essa situação, né, essas síndromes a essas drogas, tá? E quando que ela acontece? Bom, padrão de exposição contínuo tem que ter essas drogas nesse paciente. E quando que nós começamos a ver? Após cerca de 4 e a média mais ou menos 28, 20, 28 dias, 30 dias da ingestão contínua dessa droga. Então, observem, geralmente, geralmente, tá? Não tô falando sempre. São drogas de exposição contínua que o paciente precisa tomar por longo período de tempo, tá? Por exemplo, os anticonvulsivantes, tá? Pode passar. E o que que eu vou ter de reação? Bom, essa é importante vocês saberem, tá? Então, eu vou ter uma reação de hipersensibilidade específica mediada por células T. Nesse caso, mais por TCD8 do que por TCD4, tá? Principalmente mediadas por TCD8. E quais são as interleucinas, né, quais são quais são que vão estar envolvidos nessa síndrome. A produção de interferon gama, interferon alfa, interferon 5, 6, tá? O 10 ali seria pra uma tentativa do organismo de acalmar a situação. Mas a gente vê que os níveis estão elevados, porém, eles não estão conseguindo diminuir essa reação, tá? Então, assim, predominantemente, pessoal decorem, né, quer dizer, não decorem, mas entendam o perfil de citocinas que está relacionado com essa síndrome de Steven Johnson e Nett é do perfil TH1, tá? Interleucina 10 mostra que o corpo está tentando diminuir essa reação, tá? Porém, sem muito sucesso porque partiu pra uma reação mais grave, ou seja, predominantemente, celular de citocinas TH1 com predominância de padrão TCD8, tá ok? Então, interferon-gama, TNF-alfa, interleucina 5. Pode passar. Bem, é rara e acontece, não tão raramente, né, cerca de 1 a 6 casos por milhão de habitantes, habitantes, mas eu já vi dois ou três casos pelo menos, tá bom? Um deles a gente publicou no congresso, em revista, tá? Então, no HGU, vocês podem ver, foi lá que eu vi um desses casos de uma criança. Pode acontecer principalmente em pacientes HIV positivos, tá? Então, o que você vai observar? Essa síndrome espectral, tá? Lesões em algo atípicas, tá? sobre dorso de mãos, tronco, face, né, principalmente nessa região, né, central desse tronco, palmas, plantas, tá? Destacamento cutâneo em menos de 10%, no caso de Stephen Johnson, da superfície corporal, e acometimento de, eu falei em uma, né, no livro está falando até duas superfícies mucosas, mas, nesse caso, a gente já estaria suspeitando de de Leon, tá? Em 10 a 30%, dos casos, a gente vai ter acometimento orgânico, tá? Sistêmico também, com febre, lesões do trato gastrointestinal e lesões do respiratório também. E a mortalidade que a gente, que tá, que foi estudada para essa síndrome, é cerca de 5%, né, dos casos em caso de sepsis, tá? Então, qual que é a maior causa de morte no caso da Stephen Johnson? Você teve exposição, né, de barreira cutânea, abertura, com manutenção, né, dessa solução de continuidade. Então, você pode ter infecção secundária e esse paciente ir a morte e a óbito por sepsis. Então, sepsis é a maior causa de óbito na síndrome de Stephen Johnson. E como são as lesões, pessoal? Bom, nesse caso, duas mucosas acometidas, eu já estaria suspeitando, né, de, como é sindrômica, né, como é espectral, né, de indo para Leo, tá? Mas pode acontecer de duas mucosas, então, não mais acometidas, tá? Você vai ter um destacamento com bolhas, com máculas, tá? Uma região de menos de 10% da superfície corporal, podendo chegar a 30%, nesse caso, já partindo para Leo, para síndrome de necrólise epidérmica tóxica, tá? E eu vou ter acometimento também palmo plantar. Nesse caso, vocês veem a predominância de lesões edematosas, tá? lesões que já estão com bolhas mesmo, verdadeiras, e não são algo típico, tá? São já mais edemaciadas essas lesões, tá ok? E agora, partindo para o final dessa progressão, nós podemos chegar, nesse espectro, né, nós podemos chegar, então, a necrólise epidérmica tóxica ou também conhecida como síndrome de Leo, tá? Nesse caso, pessoal, a mortalidade é muito mais alta, tá? É cerca de 30 a 50% dessas pessoas que serão acometidas. Como eu disse, pacientes com HIV, eles são muito acometidos nesse caso, tá? Nesse caso, a incidência, ela é bem menor, tá? No caso da população geral, se ela é de um para um milhão, nesse caso, vai ser um para mil pacientes com HIV positivo, tá? Então, quais são os sintomas? Bom, sinais prodrômicos, né, também, que podem acontecer também na síndrome de Steven Johnson, né, que seriam uma queimação na pele, queimação, né, sensação de corpo estranho, queimação ocular, uma leve dor de garganta, um pouco de tosse, né, porque ela é também sistêmica, tá? E aí, alguns dias após, você começa a ver essas lesões escutâneas mucosas acontecerem. Nesse caso, pessoal, a gente vai ter uma extensão crânio-caudal, tá? E o que, ela pode se estabelecer muito rapidamente, cerca de horas, tá? E no máximo de uma semana, no caso da pessoa ter começado com esses sinais prodrômicos, tá ok? Então, o que é muito comum? Você tocar na pele dessa pessoa, essa pele estar acinzentada, parece que a pele está íntegra, quando você não conhece dermatologia a fundo, mas você, esse paciente refere dor, ele refere queimação nesse local da pele que você tocou. Se você faz essa manobra, não sei se vocês estão observando, quiser, destiramento dessa pele, não sei se vocês estão enxergando aqui no meu quadrinho ou não, o que que acontece? Você tem o destacamento dessa pele, isso se chama Nikolski, tá? Sinal de Nikolski positivo. isso eu tenho em alguns quadros de bolhas, tá? E eu tenho alguns quadros também de necrólise, nesse caso ocasionado por drogas, tá? Na necrólise epidérmica tóxica, então eu tenho o Nikolski, que é esse destacamento que eu puxo a pele e ela se destaca na minha mão, tá? O que que eu vou ter de quadro clínico? Um quadro sistêmico, um quadro grave também desse paciente, uma febre alta ou posso ter hipotermia, que seria ainda mais grave, desse equilíbrio, né, hidroeletrolístico, porque eu estou com perda da epiderme, estou com perda para o meio externo, né, de eletrólitos, de proteínas, tá? E eu posso ter um quadro também gastrointestinal, pulmonar, uma anemia, uma leucopenia, neutropenia, o que seria um quadro evoluindo já para um quadro gravíssimo, né, e possível óbito desse paciente. E aqui está o quadro dramático, pessoal, para vocês entenderem a situação. O que que parece que essa criancinha, que esse senhor, né, que esses pacientinhos têm? Não parece que foram queimados? Sim. Sim, tá? Mas não, é um quadro de necrólise epidérmica tóxica. Observem o destacamento, tá? De mais de 30% da superfície corpórea. Toda essa pele desse paciente aqui embaixo, por exemplo, ou daquela criancinha ali em cima, aquela pele mais escura, ela já está necrosada, tá? Essa pele, ela vai se destacar em algum momento, tá bom? Se você fizer o sinal de Nikolski fazendo a expressão dessa pele, ela vai, né, se soltar, tá ok? então houve o quê? Uma necrolise dessa pele, tá? Ocasionada por essa reação, certo? Mediada por, imunologicamente, por TCD8 e aquelas interlocínas que eu falei. Professora? Sim. Depois que parar de compartilhar, você pode fazer o sinal? Porque aqui não aparece você. Posso, posso, posso. Tá, obrigada. Nada. Tá, então podem seguir, pessoal. Qual que é o diagnóstico? Primariamente, primariamente, os sinais clínicos, né, então, assim, seria muito bom se a gente conseguisse reconhecer esses sinais clínicos o mais rápido possível, tá? Uma história clínica detalhada, claro, né, eu tenho que saber o que ele está utilizando, qual que é a situação clínica dele, se tem HIV, se tem algum outro fator causal, se é um paciente que usa anticovulsivante, né, que eu disse que é muito frequente, tá bom? Há o exame físico, sinal de nicolski positivo, né, nessa pele que eu vou mostrar pra vocês, e uma biópsia de pele é importante por quê? Documentar, tá? E pra fechar e bater o martelo, é, pode passar outro. E aqui a biópsia de pele, pessoal. Bom, não sei o quanto vocês entendem, né, de patologia, mas essa pele, ela não é uma pele que está normal, tá? Começando sempre de baixo pra cima, quando a gente olha uma biópsia de pele, o que a gente vai observar? Em cima, até que está tudo bem, tá? Eu tenho ali, a única coisa que está boa, tá? A camada córnea, que pra mim está uma camada córnea normal. Mas, logo abaixo, eu tenho o quê? na camada granulosa. Um queratinócito vivo, tá? O resto está tudo apoptótico. Como eu sei que está apoptótico? Ou já morto. Toda essa parte rosinha, mais rosinha, eram queratinócitos, tá? Logo abaixo da camada córnea, tá bom? Que eu não consigo mostrar pra vocês. Isso, vai mostrando pra mim. Mostra a camada córnea. Isso. Camada córnea é essa que parece um rendilhado. Não, só ali em cima. Só o rendilhado. Isso, essa daí. Deixa a setinha aí. Isso, deixa aí. Essa é a camada córnea. Esse rendilhado mais arrocheado, tá? O que que é a camada córnea? A camada córnea nada mais é do que queratina. São seratinócitos que são mortos. E essa camada córnea é que faz a proteção do nosso corpo, tá bom? Logo abaixo da camada córnea, eu tenho aquela camada rosinha mais acima. bem em cima. Isso. Nessa camada, eu tenho a camada, eu tenho os queratinócitos, tá? Da granulosa. Esse local, eu tenho uma, duas ou três linhas, geralmente, de queratinócitos que estão perdendo núcleo, que estão se queratinizando, tá? Então, eles são os queratinócitos que ficam mais lineares, eles têm o núcleo compridinho, tá bom? Mais abaixo, eu teria a camada espinhosa, tá bom? Que seriam os queratinócitos que estão acendendo na camada córnea, tá? Isso. E mais abaixo, entre a derme e a epiderme, não, mais acima, isso aí, eu teria, mais acima um pouquinho, eu teria a camada basal, que eu teria queratinócitos que estão na fase, na fase inicial, que são ainda pluripotentes e que vão, né, se, vão acender a camada córnea, são divisos, podem ser divididos, né, estão em atividade ainda e vão se tornar queratinócitos e camada córnea quando chegar lá em cima. Eu reconheço alguma estrutura direitinho aí? Não, tá tudo uma bagunça, inclusive eu tenho até uma fenda que é uma bolha, tá? Então, isso significa o quê? Que essa camada córnea, ela foi tão danificada, né, pela reação orgânica mediada por anticorpos que ela, aconteceu o quê com ela? Morreu, tá? Ela foi lisada, esses queratinócitos, eles sofreram lise, tá? Então, sofreram necrose. Então, quando você olha na lâmina e você vê uma camada totalmente necrosada, hidrolisada desse jeito, né, o que que você, você fecha o martelo e diz que eu tenho uma reação aí por um Steven Johnson, né, que também causa necrólise ou uma necrólise epidérmica tóxica. não sei se ajudou, mas se quiserem depois a gente conversa sobre isso. Pode passar. E qual que é o tratamento, pessoal? Bem, primariamente nós temos que retirar essa droga com urgência e evitar a qualquer custo utilização de drogas desnecessárias. Então, nesse caso, mesmo que o paciente esteja com a camada córnea, né, assim, toda desestruturada, ele esteja, então, com solução de continuidade, ele esteja com necrólise dessa camada córnea, nós não entramos com antibiótico, a não ser que eu tenha certeza que esse paciente já tem infecção e precise. Por quê? Qualquer droga que eu entre é um fator a mais para eu piorar a situação. Tá ok? Então, paciente na UTI, paciente num ambiente que seja protegido, tá, de infecções, ele é um paciente que deve ser manipulado com todo o cuidado pela equipe, tá bom? Reposição volêmica, tá? Retirar a droga desnecessária ou a droga que causou, tá, nesse caso, tá? Cuidados com as mucosas, pessoal, principalmente oftalmológicas, pode ter mucosa também da região genital, né, exposta, tem que tomar todo o cuidado para evitar o quê? Cicatrização inadequada e sinequias, tá, que seria a cicatrização dessas estruturas, né, com excesso, né, de cicatriz e eu perder essa estrutura por isso. Tá, nutrição enteral, óbvio, né, porque se ele tem acometimento da mucosa oral, né, isofágica, também pode ter. Corticórdio sistêmico, só nas primeiras horas, tá, então isso vai ter que ser muito inicial. E imunoglobulina endovenosa tem bastante respaldo pela literatura, né, de que é uma droga que vem sendo, é caríssima, tá, nem todos os hospitais vão ter isso, mas que ela pode e deve ser utilizada, né, que tem bastante respaldo como droga realmente efetiva no tratamento dessa dessa reação, tá. Tem outros tratamentos aqui, tá, anticorpos monoclonais, anti-CNF-alfa, ciclosporinas também podem ser utilizadas e assepsia e cuidado com essa pele, tá, muito cuidado com essa pele para evitar infecção. Prove, tem indicação de fazer o desbridamento dessa pele que está necrosada, não? Tá, então assim, ela já vai se destacar, você tem aqui humectar essa pele, proteger essa pele, tá bom? Então assim, curativos, até oclusivos, às vezes, humectantes, tá, para que você não tenha mais perda transepidérmica de proteínas e eletrólitos, tá bom? Ela já está necrosada, você não, isso é uma questão assim, se você mantê-la úmida, essa pele se solta, tá, não há necessidade de desbridamento, ela não está colada, tá? Agora a gente vai falar de outra que é muito comum, pessoal, essa talvez um pouquinho mais comum do que o espectro, né, síndrome de Steven Johnson Net, né, que seria a adress, né, que a gente fala dessa forma mesmo, síndrome de hipersensibilidade de drogas, inclusive é muito pedido em concursos, na prova de residência de vocês, tá bom? Então, eu prestaria atenção e leria sobre isso, tá? Então, ela cursa com o quê? Com febre, erupção cutânea, tá? Linfa danopatia sempre está presente, quer dizer, a maioria das vezes, sempre em medicina, não se fala, tá bom? Eucinofilia, hepatosplenomegalia, e pode levar a uma taxa de mortalidade também alta, tá, de 10 a 20%, e quais são as medicações envolvidas? Mais uma vez, as mesmas que a gente já conversou anteriormente, tá? Principalmente fenitoína, carbamazepina, e nesse caso, o fenobarbital, tá? Então, você pode também ter associação de pacientes, pode ter, assim, chegar a essa síndrome em pacientes que já tenham, estejam contaminados por vírus, HIV, herpes vírus, 6 e 7, tá bom? Então, não tem como você saber. Tá? Pode passar pra frente. E o que a gente observa, pessoal, como nesse caso, uma erupção cutânea, tá ok, é, disseminada, edema, nesse caso, e eu posso ver o quê? Claramente nesse paciente, né, no tronco dele, ali nessa fotografia do corpo, que eu tenho a parte visceral, né, eu tenho uma patosplenomegalia, muito provavelmente nesse paciente, o que é muito comum, tá? E qual que é, assim, o exame que eu vou bater o martelo e é altamente possível, é altamente provável que esteja alterado? Eucinofilia, tá bom? nesse caso. Pode passar. Aqui eu tenho os critérios pra DRESS, tá? Aconselho a verem. Bom, então eu nem vou ler novamente, é mais ou menos aquilo que a gente já falou, tá? A única coisa diferente aqui que tem é uma febre maior que 38 graus, um TGP maior do que 100, tá bom? Nesse caso, ou seja, alteração hepática mesmo, tá? E eu posso ter anormalidades, então, no leucograma, leucocitose maior que 11.000, linfocitose atípica e eusinofilia, mais uma vez, tá? Sendo muito importante. Linfadenopatia e pode ter reativação, que eu já disse, do vírus ERP6 e 7. Essa, pessoal, eu coloquei aqui pra vocês reconhecerem, ela é grave, não tão grave assim, né? Menos do que as outras, tá? Seria o quê? Uma pulsulose exantemástica generalizada aguda mesmo, a gente comumente chama de pega. Isso pode ser confundido com alguns casos de psoríase, tá? Que acabam evoluindo com quadros de pulsulose também, que são muito parecidos esses dois quadros e ainda, em certas situações, é muito difícil, né? Em pacientes com psoríase fazer a distinção entre uma pulsulose pulsulosa e uma pega, tá? Mas o que eu tenho nesse quadro? Eu tenho início agudo que é com febre, mais uma vez, leucocitose e eusinofilia e pústulas que não são foliculares, tá? Elas não são no folículo, tá? Pode passar. Pode passar. Isso. E como que eu tenho? Eu tenho a presença, então, pessoal, de pústulas, tá? Que são subcórneas, tá? São pústulas muito superficiais, que às vezes se eu faço, faço uma expressão com a mão mais, um pouco mais firme, eu consigo estourar essas pústulasinhas que vocês estão vendo aí, tá? Então, ela acontece, reações semelhantes, como eu disse, na psoríase, mas pode também acontecer isso relacionado com utilização de drogas e, mais uma vez, são as mesmas drogas envolvidas na maioria das reações, tá ok? Pode passar. Como que eu faço, pessoal, então, a distinção, né, pra eu saber, depois passada toda essa situação que vocês viram em todos os casos, né, de reação a drogas, o que que eu faço com esse paciente pra eu evitar, pra eu conhecer quais são as drogas, pra eu ter uma documentação desse paciente. É importante, pessoal, que nós façamos, né, nós, alergologistas, né, dermatologistas algumas vezes também podem fazer esses testes, seria o quê? Pesquisar a reação orgânica àquelas drogas. É possível fazer? Sim, é possível, tá? Principalmente depois que passou a inflamação, depois que passou aquele momento que o paciente está com a reação. Porque naquele momento qualquer coisa que você testar, você vai ter positividade, tá? Então, tem que deixar passar, esfriar a reação, né, quando o paciente estiver bem, pra que nós consigamos fazer, então, esses testes no paciente, tá? A maioria deles. Então, seria esses testes intradérmicos, IGES específico, tá? E outros testes também, tá bom? Só pra vocês saberem que existem esses testes, tá? Que podem ser utilizados, muitos deles, quando o paciente já esfria essa reação, tá? Outros até podem ser utilizados quando o paciente está ainda em reação. Mas o principal durante a reação é você retirar a droga e você fazer o suporte desse paciente pra que ele melhore. Pode passar. E agora, de uma maneira geral, pessoal, pra finalizar, o que que seria, então, o tratamento dessas reações adversas a drogas, né? Fazendo, assim, um resumo do que que a gente precisa fazer. Primeiro, retirar a droga suspeita, tá? Essa primeira atitude mais sensata a ser feita. Nos casos que a gente não pode substituir essa dose, essa droga, é possível você fazer o manejo desse paciente? É possível, tá? Não é feito em todos os casos, nem indicado em casos que não haja necessidade de utilização da droga. Então, o que que pode ser feito? Quando você vai introduzir a droga novamente, ou fazer a sensibilização, ou utilizar uma droga que você tenha medo, você pode dar um antistamínico e corticoide pra esse paciente pra evitar que isso aconteça. Isso é um caso, por exemplo, no uso de opiáceos, né? No caso de uma cirurgia, tá bom? O uso de contrastes radiológicos que o paciente precisa fazer um exame e você já tem conhecimento que ele tenha tido reação ou mesmo quando não tenha tido pra você prevenir, tá? E você pode fazer a sensibilização, então, gradual de alguns casos mediados por IGE mediante a reexposição gradual da droga e utilização dessas medidas anteriores. em reações mais graves, por exemplo, claro, né? Steven Johnson, uma necrolise epidémica tóxica, um DRESS, você estabilizou o paciente, você sabe qual foi a droga que foi utilizada, essa droga nunca mais pode ser introduzida, você tem que introduzir uma outra classe de medicamentos, no caso de anticovulsivante, se o paciente precisar utilizar. tá ok? E os tratamentos, eles vão ser individualizados, pessoal, o importante é que vocês reconheçam o quadro, né, como uma possível reação a drogas e façam o manejo adequado desse paciente pra que evite que esse paciente entre, né, em reações mais graves e que possam levar a óbito do mesmo, tá bom? Então, seria isso, pessoal, pode passar o próximo. Obrigada. Sei que é bastante assunto, tem muito mais coisa nos livros, se vocês quiserem ler do capítulo, vocês viram que é importante, né, porque todo mundo vai passar por essas situações na prática clínica, né, uma vez que não é só o dermatologista que atende e que passa a medicação, são todos médicos, então a gente passou a medicação, pode ter reação. Todo mundo vivo? Sim, pronto. Faz o sinal lá pra gente, professora, fazendo o favor. Tá, deixa eu... Vocês estão enxergando agora? agora? Sim. Pronto. Então, olha, eu vou colocar aqui, meu graço. O sinal de Nikolski é isso daqui, é você fazer a expressão da pele, tá bom? Olha, em sentidos opostos, tá? Da pele desse paciente. Notem que uma pele íntegra não vai acontecer nada. se uma pele já estiver necrosada, estiver com bolhas, ela estiver destacando, a essa expressão que eu estiver fazendo dessa pele, o que vai acontecer nessa região central? ela vai se separar, ela vai se destacar, tá? Ela vai se soltar enquanto eu faço essa manobra, tá? De expressão, né? E de puxar pro lado essa pele. Isso é o sinal de Nikolski. E nesse caso, se acontece o destacamento dessa pele, ele é chamado Nikolski positivo, tá ok? Isso acontece na síndrome de Steven Johnson, na região que está acometida, e também na síndrome de necrolise epidérmica tóxica ou Lyon. Respondido? Respondido. Muito obrigada, professora. Imagina, pessoal. Bom, então finalizamos o assunto de hoje, pessoal. Tá gravada a aula, certo? E o materialzinho está com vocês, tem bastante informação que dá para ajudar nos estudos. Tá ótimo, professora. Obrigada pela aula. Obrigado. Obrigada pela aula. Pode ser na aula. Obrigada, professor. Obrigado, professora. Bom dia. Obrigada, professora. Obrigada.